Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um desafio. Quem fizer o melhor fidgetor de Lego, ganha! E como sempre, quem vai decidir o vencedor são vocês! Gente, se os comentários estiverem ativados nesse vídeo, aí vocês comentam aqui abaixo qual fidgetor você mais gostou. Mas se não tiver, aí a gente vai postar uma foto lá na comunidade do YouTube pra vocês votarem no seu favorito, combinado? E durante esse vídeo, nós vamos ensinar vocês a fazer os fidget toys junto com a gente. Então chega de enrolação, gente. Bora logo começar! Agora nós vamos escolher as peças que nós vamos precisar usar pra fazer os nossos fidget toys de Lego. Ficam em mais de 1.500 peças. Cada um vai escolher a sua. Também. Também. Gente, esses são os fidget toys que nós vamos tentar fazer de Lego hoje. O objetivo é que eles funcionem que nem esses fidget toys. Claro que eu pareço que não vai estar igual, né gente? Mas vai ser tão legal quanto. Eu vou começar fazendo um pop-it, gente. Imagine fazer um pop-it de Lego. Que desafio! Então eu peguei esse pop-it daqui só pra gente se basear mais ou menos como é que vai ser, né? Então, gente, eu já separei aqui as peças que eu vou precisar. Gente, eu vou usar todas essas peças aqui. Então eu vou começar a montar. Vou montar esse quadrado aqui que já tava pronto, né? Olha, gente, eu fiz aqui esse quadrado, né? Aqui é só colocar um em cima do outro, ó. São 18 peças formando nove coluninhas, uma em cima da outra. Agora eu vou ter que fazer três retângulos de 4.7 por 2.7 centímetros. Prontinho, aqui estão os retângulos. Pronto, gente, agora é só recortar. Agora eu vou mostrar pra vocês por que eu cortei essas cartolinhas. Gente, olha só. O pop-it não pode funcionar assim, porque quando eu puxo, ó, essa peça sai toda. Ela não segura essas peças de dentro. Então o que é que eu vou fazer? Isso daqui é um truque. Eu vou colar aqui nas paredes de dentro, em três paredes só. Uma, duas, três. Essa cartolina daqui pra sustentar essas peças. E aí eu vou colar com fita dupla face, ó. Segunda. Falta só mais um. Pronto, gente, olha. Coloquei. Aí vamos agora, tô muito curiosa, ver se vai ficar, né? Uh, tá segurando, ó. Última peça. Gente, olha só. Que legal. Vem, Tiago. E aí, gostaram? Vi, testa pra ver se você gosta. Vamos, tá bom. Bora lá. Que legal. É que nem um pop de verdade. Só que é de Lego. Gente, eu amei. Bem criativo. Se vocês gostam de vídeos de fidget toys, já deixe o like agora, ali. E agora, gente, pro fidget toy que eu vou fazer, eu vou precisar de isso daqui. Esse fidget toy vai ser parecido com um cubo mágico. Vocês vão ver na hora, vai fazer sentido. Gente, eu vou precisar de duas peças de 4 por 6, mas se você não tiver uma dessas, você pode juntar duas de 2 por 6, e aí vira uma dessas. E eu vou precisar de 16 peças de 4 por 1. Pronto, eu vou colocar aqui, ó. Um, pula um, dois, pula um e um. E atrás eu vou fazer a mesma coisa que tá aqui em cima. Essa não é a minha combinação de cor favorita, mas eu só usei porque eram as únicas que eu achei aqui em casa. Aí, vai fazer a mesma coisa com a outra peça. Gente, adoro o cliquezinho que o Lani faz quando junta as peças. Ó, sabe o que eu falei? Gente, nós estamos quase acabando. Ó, nós temos essas duas peças daqui que são iguais. E agora, a última etapa, pôr os elásticos. Gente, pra isso você pode usar qualquer borrachinha que der pra prender os dois juntos, né? Olha, eu vou colocar aqui em cima, entre as duas bolinhas, do primeiro e o segundo, né? Aí eu vou girar, ó. Girar, fazer um 8, um infinito. Aí eu vou colocar ao redor do outro. Aí vai ficar assim, ó, gente. Vou ser preso juntos, assim. Aí eu vou fazer a mesma coisa que os buraquinhos embaixo. Aí eu vou fazer... Pronto. Tcharam! Olha que fácil, gente. Que nem o cubo que faz assim, ó. Pra frente e pra trás. Isso faz a mesma coisa, ó. Só que de lega, claro. Gente, isso é tipo só um retângulo mágico. Até me vira o cubo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve agora. E também ativa o sininho de notificações pra toda vezinha que a gente postar um vídeo novo, você ser o primeiro a saber. Eu vou fazer o meu segundo fidget toy. E o último. Que é muito fácil também. Todo mundo pode fazer em casa, quem tiver essas partinhas de Lego. Eu gosto sempre de colocar aqui quantos a gente vai precisar e a gente vai mostrar no vídeo. Vai ter uma foto, né? Eu vou usar 11 peças de 6x1, 2 peças de 4x1 e 1 peça de 2x1. Todas das fininhas. Ah, e tem que usar 8, pode ser 8 florzinhas ou 8 desses individuais aqui que eu tô usando. Gente, eu vou começar com uma pecinha dessa cinza que tem duas florzinhas. Vou colocar outra aqui em cima. E aí eu vou colocar, ó. Faz que nem a boca de jacaré. E coloca um aqui no meio entre as duas. Aí fica assim, ó. Na última bolinha. E agora é só repetir esse processo até acabar as pecinhas. Chega no final. Eu coloco essa de 4 aqui entre esses dois. Depois eu coloco uma de 2 embaixo. E a de 4 embaixo das duas. Gente, olha só. Dá pra fazer um zigue-zague, ó. Então, gente. Olha só que legal. Lembra muito esse daqui, não é? Eu achei muito similar. Muito satisfatório, ó. Tcharam! E também lembra de me seguir no Instagram, que vai estar aqui na tela, ó. É Mundo Aderland da Aderland Vivi. Se você ainda não me segue, me segue lá. Então, gente. Agora é minha vez. E eu deixei o melhor fidgetor por último. Que é pra ser parecido com esse daqui. Na verdade, não é parecido. Só essa parte mesmo que faz o clique. Eu vou usar todas essas peças aqui. Então, gente. Eu vou juntar essas duas peças aqui. E eu vou começar a fazer meio que uma parede ao redor. Eu só vou deixar um buraquinho de 4 bolinhas no meu. Que vai ser onde esses vão ficar. Prontinho, gente. Agora eu vou pegar esse de 4. Ó, de 2 e 2. E eu vou colocar aqui dentro. Só que eu vou virar de cabeça pra baixo. Uau. Lá pra baixo. Nós vamos usar a caneta. Brincadeira, gente. Você não vai usar a caneta. Mas só a mola dela. Então, eu vou tirar aqui a tampa. E... Tcharam! Uma mola. E aí, ó. O que você vai fazer? Tá vendo esse buraquinho do lego de cabeça pra baixo? Você vai colocar a mola dentro. Aí você vai pegar essa outra peça idêntica à que tá embaixo e encaixar. Só que essa daqui vai ficar em pé. E aí, gente. É só apertar. Olha que legal. Deixa eu testar. Não é legal? É. Faz um click, ó. Uhum. Ai, gente. Esse é com certeza meu favorito. E ainda mais é pequenininho. Então você pode levar pra onde quiser. Olha. Aperta, aperta. E aperta, aperta. Então, gente. Esse foram todos os quatro pititóis que nós ensinamos vocês a fazerem nesse vídeo. E agora chegou a hora de vocês irem votar qual foi o seu favorito nos comentários se estiverem ativados. Ou lá na comunidade do YouTube se não estiverem. Tchau, gente. Obrigada por assistir. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.